Bom dia pessoal, tudo bom? Apresentando hoje a vocês, BMW M3 Competition Track. Sim, essa é aquela M3 que vocês tem visto fotos aí na internet, que tem aquele banco de carbono lindo demais. Hoje a gente vai ver todos os detalhes desse carro, escutar o ronco dessa versão track, que ela conta com o escapamento esportivo BMW M Export Exhaust. O ronco desse carro é lindo demais, muita presença, carro sensacional. Vocês estão vendo que até ali no teto tem umas aletas para aerodinâmica, além da antena, inclusive o teto é em fibra de carbono. E mostrando desse ângulo aqui, cara, ela é linda demais. Diferenciais da versão track, ela conta com pacote de carbono externo, todos esses defletores, tudo isso aqui que você está vendo no lateral, retrovisor, teto, aerofólio, é tudo em fibra de carbono, fora os freios de cerâmica. Vou dar mais uma girada no carro, depois aproximar os freios para vocês verem. Mas olha, vamos até voltar aqui para a silhueta lateral, vocês conferirem porque esse carro nessa combinação ficou um absurdo de lindo. Olha isso aqui. E M3 ela é bem mais bombadona do que a série 3, depois eu vou me aproximar ali da caixa de roda traseira, mostrar para vocês, vocês vão ter ideia. Mas acho que só pelo reflexo aí já dá para perceber como que ela é mais largona, né? Essa frente aqui que fez muito motivo para muitas conversas a respeito de design, mas pessoalmente é linda demais. Essa grade aqui na frente diferenciada. Aqui já dá para vocês verem ali na parte traseira o que eu falei, como que ela é largona, que ela é bombadona, que as rodas vão para fora, né? Você pode ver ali a curvatura extra que tem nos paralamas dianteiros e traseiros. Sensacional. E o design dessas rodas, que ela meio que faz uma concavidade, né? É lindo demais. Mais detalhe aqui da frente. Sensacional. Ela conta com os faróis BMW Laser Light. São sensacionais. É que você pode ver até aqui no para-choque a entrada e saída de ar, melhorar a aerodinâmica e resfriamento dos freios, tá? Como eu disse, o freio de cerâmica também. Ele aguenta mais troca de caloria. Faz uma troca de caloria e desquenta esse filha mais eficiente. Ainda mais com a parte de arrefecimento ali aprimorada. Dá um desempenho em pista fenomenal. Desempenho em pista que eu digo. O freio de cerâmica, ele vai aguentar mais tempo, tá? Sendo usado. Apresentando menos fadiga. Mesmo ele sendo exigido por mais tempo direto, tá? Sensacional. Agora vejo um ângulo mais alto. Lindo. Esse carro está em uma configuração linda demais, tá? Mas vocês vão ver a parte interior que os bancos desse carro. Cara, é uma coisa surreal. É de outro mundo, tá? Detalhe aqui das rodas que eu falei. Olha como que ela é côncava. Lindo isso aqui. E os pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Os pneus aí sensacional. De altíssima aderência. Aqui a gente vê detalhe da cerâmica. Isso é um freio de cerâmica. Como que ele é? Esse trincadinho é normal, tá? Olha que legal. E até o design do pneu é bonito, né? Muito bacana. Competition. Aqui ao lado. Aqui eu me aproximei, porque ela tem o sistema BMW Smart Key. Se eu chego a um metro e meio do carro, ele destranca. Se eu me afasto a três metros, ele tranca, tá? Aqui o que eu disse, como que ela é larga. A série 3, normalmente, ela vai seguir essa linha aqui reto para baixo aqui da porta, assim, ó. E ela faz essa barriga para fora. Aqui a gente vê perfeitamente, ó. Tanto que, se abrir a porta, você vê, ó, como que ela é mais larga. Ela vem até com PPF de fábrica. Aqui para poder proteger de pedregulho, pedrinha, que vai acabar pegando aí, tá? Olha, que linda essa roda, gente. Muito bacana. Airtro Competition Track, os pneus são de peso mais baixo. Então o carro fica um pouco mais colado no chão também. Os detalhes que eu falei aqui, ó. Tudo em carbono. Esse apitinho aí da chave que eu falei, que conforme eu me aproximo a minha fase do carro, ela vai fazer um sistema aí de fechadura. Detalhe do carbono. Legal demais, né? Vou mostrar esse teto que eu falei também, que é em carbono. Vamos ver se a câmera vai focar, ó. Como que é a trança do carbono de uma BMW. Um 4K, vocês estão vendo aí, ó. Acho que nunca ninguém na internet mostrou isso aí para vocês. Olha que legal que é. Maravilhoso, né? Dá mais um giro aqui. Aproveitar que já estamos aqui, né? Mostrar o porta-mala para vocês que tem curiosidade. Porta-mala elétrico. Um ótimo espaço. Sensacional. Aqui, ó. Tudo em carbono. Os defletores de ar lindos demais. Bacana, né? Agora se preparem. Calma aí, eu vou até ligar o flash para poder realçar o detalhe do carbono que eu vou mostrar agora. Pronto, com o flash ligado, ó. Vocês vão ver. Olha esses bancos. Olha isso aqui. Esses bancos são lindos demais. Já vou até entrar no carro. Vou mostrar aqui para vocês. Olha isso. Banco vazado aqui. Cara, isso aqui é único. É uma coisa única. São lindos, lindos. É uma peça de arte, o branco em carbono. São elétricos. Vamos novamente mostrar para vocês. Olha só agora como que é a fibra de carbono. Que sensacional. Garanto que ninguém nunca mostrou isso aí para vocês. Olha que perfeição. Que obra de arte. E isso é graças à câmera que é muito boa. Porque, ó. Isso daqui é impossível de ver a olho nu, tá? Só a câmera que consegue proporcionar isso daí para a gente. Maravilha. Olha. Cara, eu não sei se eu ia gostar. Na verdade, eu vou falar. Vou preferir dirigir o carro, mas andar aqui atrás. Eu ia ficar muito feliz só de ter a vista desses bancos. Isso daqui é uma obra de arte, tá? Ar-condicionado para os bancos traseiros. Saídas USB tipo C. Sistema de som. Harman Kardon. Vamos ver agora ali como que é os bancos na frente. Mas até uma curiosidade. Eu falei com os freios, comentei dos freios desse carro. Essa nova M3, ela tem o sistema Drive-by-Wire. Que é dirigido por fios. A gente não tem mais linha de freio nesse carro. Pode-se dizer assim. O que eu quero dizer. Ali os pedais de acelerador e freio. Geralmente o freio, ele vai ter uma peça chamada hidrováculo. Que vai ser ligada mecanicamente ao pisar do freio. E vai fazer a ação da frenagem. Nesse carro não existe isso. Esse carro é um freio eletrônico. Tem um sensor de pressão no freio. Conforme você pisa na alavanca. É um computador que manda o sinal da alavanca que você pisou. Do pedal que você pisou para a central. E a central que vai mandar um comando para os pistões hidráulicos. Eletro-hidráulicos. Que são eletrônicos. Uma curiosidade aí, tá? E agora, olha daqui esses bancos. Carbono aqui do lado. Carbono até aqui no meio das pernas. Olha isso. Que sensacional. Chegar de pertinho e mostrar para vocês a qualidade dos materiais. Do couro. Aqui a gente tem poucas partes em Alcântara. Aqui central. Que é onde vai te abraçar. Inclusive você ainda consegue ajustar, fechar e abrir mais essas abas. Mesmo que ela já seja bem fechada. Que legal. E são eletrônicos, como eu disse. E aqui você fecha e abre essa aba. Até o carbono aqui também. Muito lindo demais. Alcântara aqui na lateral. As portas são em couro. LED interno. O carro está com os plásticos ainda. Aqui as borboletas. Tem uma borrachinha atrás. Vermelha. Entrando aqui. Volante em fibra de carbono. Novamente. Qualidade da fibra. É uma obra de arte. No volante. O carbono. Também as borboletas em carbono. Tá? As costuras M. Contrastantes no volante. Ó de pertinho aí também. Maravilha. Painel 100% digital. Central multimídia touch. E com iDrive. Comandando aqui pelo joystick também. Sempre falo. As BMWs dão uma aula para as outras montadoras. De como fazer uma central de fácil utilização. Tá? Até o pessoal de mais idade consegue usar essa central. De forma muito fácil e simples. Bom. Sempre falo. As BMWs eu adoro. A grossura desse aro. Do volante. Dá uma pegada muito esportiva. Tá? Você consegue. Sente mais firmeza. Na hora da tocada do carro. Deixa eu até mexer aqui no banco de novo. Baixar mais um pouquinho. Mostrar para vocês a minha visão. Em primeira pessoa. Que eu gosto. Essa é a minha posição de pilotagem. A bordo. Do M3 Competition Track. Detalhe também carbono. Aqui na parte inferior. Tem carbono. Aqui também. E aqui o console. Full Carbon. Aqui a gente tem porta-copos. Saída 12 volts. Saída USB. E carregamento por indução para smartphone. Manopla do câmbio. N-Steptronic 8. As costuras de couro aqui no câmbio também. E esse câmbio a gente consegue ajustar em até 3 níveis. Por esse botão. A pancada que a gente quer aqui na troca. A força da troca de máfia. Detalhe desses bancos de novo. Que são lindos demais. Voltando para cá. Controle de tração. Se eu apertar aqui. Ele vai desligar. Vai colocar no modo Dynamic. Se eu segurar por alguns segundos. Eu acho que eu tenho que colocar no modo M. Ah não. É aqui ó. Na verdade. Se eu pressionar. Ele vai entrar no modo Track. Ele vai desligar até a central multimídia. Após ser ativado. Vai mudar aqui o painel. Que é para você focar. Apenas na tocada. E mudou até o Head-Up Display do carro também. Que é a informação projetada no vidro. Bom. Vamos voltar para cá. Para a central multimídia. Mostrar para vocês. Algumas informações legais. Aqui nos aplicativos. A gente tem Apple CarPlay. Android Auto. Tem Alexa. Nessas novas BMWs. Bom. Tem os aplicativos My BMW. My BMW. Estamos no Brasil. Vamos falar em português. Aqui ó. Tem a previsão do tempo também. Driver Recorder. Tem câmeras ao redor do carro inteiro. Porque ele tem câmera 360. Tem ali umas nos para-choques também. Que gravam se você estiver na pista. Tem até o marcador aqui de tempo. Caso você queira andar na pista. Algum circuito. Bem legal. Tem que estar conectado com o telefone. Inclusive você pode usar o seu telefone como a chave do carro também. Bem legal. Aquecimento nos bancos. Mesmo ele sendo assim. Tem esse requinte de ser elétrico. E aquecimento. Aero-condicionado digital do Ozone. Essas telinhas eu acho muito legal. Aqui os comandos do rádio. Bom. E aqui eu já mostrei para vocês. Só mostrar mais de perto. Quais são os botões que tem aqui. Daqui a pouco eu vou deixar passando os detalhes externos do carro. E gravar o ronco para vocês. E gravar o ronco para vocês. Música Este foi o motor responsável por esse ronco aí que vocês escutaram, sensacional, aqui a gente tem um 3.0, 6 cilindros em linha, não é em V, é em linha, como manda a regra BMW, motor biturbo de 510 cv, se eu não me engano 66 kg de torque, dois filtros de ar aqui, maravilhoso, tanto que além do ar entrar aqui pela frente, também entra aqui pela lateral naquelas aletas que vocês viram, é sensacional o sistema de indução desse carro. Bom, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, para mais informações entre em contato, se necessário, levamos o carro até você, forte abraço a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.